11 horas e 7 minutos já estamos de sempre bom chegar até as feiras, por exemplo. Alô você que está aí no Amarelinho acompanhando agora, obrigado pela audiência, todos os feirantes da Panaí nesse horário que é a prévia do almoço, o pessoal está ligado ali naquela TV que sempre fica no lanche, no restaurante, acompanhando a gente pelo SBT Canal 10. São 11 horas e 8 minutos, Márcia Lasmar tem novidade pra gente. Bem, Amaral Augusto, a gente está recebendo aqui o secretário executivo da Secretaria Estadual de Juventude e Esporte e Lazer, que é o Ricardo Marrocos e ele vai trazer pra gente algumas informações sobre a quarta meia maratona amazonense, que a gente vai começar aqui hoje, começa as inscrições e quem quiser participar tem que saber direitinho como é que funciona aí essas informações. Vamos lá, Ricardo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aí, a CEGEL, realizando no dia 4 de julho a quarta edição da meia maratona Caixa Governo do Estado do Amazonas e a partir de hoje nós estamos com as inscrições abertas aí no nosso site da assessorcor.com.br. É nesse site que se faz as inscrições? Exatamente. Quem estiver interessado em participar da meia maratona, que será realizada 4 de julho e a corrida CEGEL 7 km, deverá acessar o site, acessorcor.com.br e fará sua inscrição lá no site. Qual é o percurso da corrida? Exatamente. Como ela é meia maratona, logicamente ela será a metade de uma maratona, então seria a metade de 42.1 metros e 195. Então ela vai ter um percurso de 21 quilômetros e simultaneamente nós vamos estar realizando aí a corrida CEGEL 7 km e será ali na ponte Rio Negro. Começa ali então a corrida, ali a largada. Dia 4 de julho, às 17 horas, né? A partir de hoje nós estamos com as inscrições abertas no site. A largada é na cabeceira da ponte Rio Negro, né? E a corrida 7 km, ela tem todo o percurso de ida e volta na ponte Rio Negro e a de 21 km, que é a meia maratona, que é simultânea. Ela vai até ali o início da cidade de Iranduba e retorna para a cabeceira da ponte. É interessante que a taxa de inscrição é de 70 reais, mas quem for doador de sangue está isento da taxa. Isento, isento da taxa e assim, 70 reais por que dessa taxa? Porque o atleta ou o público que estiver interessado na participação desse evento, ele receberá um kit, né? É uma mochila, uma viseira, a medalha de participação, todos ganharão essa medalha e mais a camisa, onde ele irá participar com essa camisa. Por isso, é o valor que está sendo cobrado por causa desse kit que a pessoa receberá em troca da sua inscrição. Agora ainda tem uma premiação, né? Estou vendo aqui que são 37.900 reais em premiação. É, porque são várias categorias, né? São várias categorias em masculino e feminino e também são contemplados pessoas com deficiência, né? E a pessoa idosa também e que dá um total nesse valor de 37.000 que você frisou agora, com as várias categorias de primeiro, segundo e terceiro lugares. É importante dizer aqui que o Ivan fez a pergunta e eu vou esclarecer para você que o doador do Emoan é aquele que doou só uma vez ou que tem a carteirinha? Desde que tenha, seja cadastrado no Emoan e tenha a sua carteirinha e comprove isso, ele vai ter direito à isenção na participação da corrida, da minha maratona, governo do estado. Então, reforça aí o convite, então, Ricardo Marrocos. Vai ser hoje, começam as inscrições no site www.assessorcor.com.br. São 1.200 vagas, né? A competição para 1.200 atletas. Certo, Marcia. E até quando as inscrições? Então, ela está aberta agora. Ela vai ter uma semana antes do início da prova, final de junho. E assim, corrida Segel, 7 quilômetros, que é simultânea, a meia maratona, são 1.200 vagas, 1.200 inscrições. E a meia maratona também, 1.200 inscrições. Então, são um total de 2.400 pessoas. Ano passado, nós fizemos essa edição da meia maratona no mês de novembro, mas esse ano, nós antecipamos para julho agora, 4 de julho, porque no final do ano, nós estamos aqui, nós vamos realizar a primeira maratona do Amazonas também, no final do ano, em novembro. Então, por isso que a meia maratona é. As pessoas já foram comunicadas, avisamos, na verdade, nós lançamos a maratona no ano passado, né? E agora, nós vamos realizar a meia, dia 4 de julho. As inscrições estão abertas. Quem estiver interessado, é só acessar o site, né? Se vocês já tiveram acesso aí. Que está aí no rodapé do televisor, viu? Que está no rodapé, o site, acesse, se inscrevam, dia 4 de julho, a grande meia maratona do Governo do Estado, que será realizada ali na Ponte Rio Negro. Muito obrigada, viu, secretário? Muito obrigado, agradeço pelo espaço e um bom dia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcio Alasma. São 11 horas e 13 minutos, o assunto agora é comunidade. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Quero lembrar os nossos números de acesso direto à produção do Agora. 3307-3951 e 3307-3952 estão aqui no rodapé. Você também envia sua sugestão de reportagem pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. É por meio dos nossos canais de comunicação que a equipe recebeu uma denúncia. E agora, Tatiana Sobreira, direto da zona oeste da capital, especificamente da Compensa, traz pra gente a reclamação dos moradores. Olá, Tatiana. Bom dia pra você. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia, você, comunidade, telespectador do programa Agora. Sim, Amaral, a denúncia direta, nossa linha direta aqui do programa Agora, sempre se movendo nas zonas daqui da capital, onde por meio da denúncia a gente chega até você, a nossa comunidade. Nós, precisamente, estamos aqui na Compensa 2, como você bem falou, zona oeste de Manaus, segundo denunciantes, aqui que já tem um problema que já se arrasta há mais de 30 anos. As pessoas que moram nesse ponto, na rua Santa Luzia, precisamente, aqui no Beco Santa Luzia. Se dormir, vamos entrar. Segundo informações daqui dos moradores Amaral e Márcia, a você que acompanha o nosso programa, neste ponto onde nós estamos, os moradores daqui já convivem com o descaso social há muito tempo. Além da falta de energia também do local e a insegurança, este hip-hop foi construído há mais de 13 anos. E os moradores daqui que ligaram para o local, a gente vai conversar com a dona Soraya, que já está aqui conosco. Dona Soraya, vem aqui conosco. Tudo bom? Boa tarde. A senhora e seu esposo que ligaram para o nosso programa, né? Há quanto tempo já persiste esse problema de cair algumas casas aqui no local? Bom, boa tarde a todos que estão, nesse momento, me ouvindo. Já faz 13 anos que foi feito este hip-hop nesse lugar. E até agora, né, a gente está fazendo cada dia uma reivindicação para que possam vir fazer mais uma vez, reconstruir esse hip-hop, porque vocês estão vendo como está caindo todo, todo caindo. Mas a sua casa é uma dessas casas que está caindo? A minha casa é uma dessas casas. Qual é a sua casa? A minha casa é aquela que está... É aquela laranja ali? Isso, laranja. Vamos chegar até lá? Se dormir, pode ir. Se dormir, já vai passando na frente? Porque vocês telespectadores que estão acompanhando, a gente vê que é estreito aqui o local. Tem como baixar o som aqui, pedir para o vizinho baixar ou não? A gente vai tentar falar assim mesmo, né? Se vocês prestarem atenção, Amaral, do lado direito, são quatro casas que estão correndo risco. Venha comigo, Soraya. Do lado esquerdo, são mais cinco casas. Se domita mostrando aí... Vocês já entraram em contato com a Prefeitura, o distrito daqui da região, da Zona Oeste de Manaus? Olha, muitas vizinhos daqui, desse lugar, já entraram em contato, mas até agora nós não obtemos nenhuma resposta, né? Por isso que nós, como moradores desse lugar, nós obtemos para chamá-los vocês, né? Soraya, que igarapé é esse daqui? Esse daqui é o igarapé da Santa Luzia, chamado. Hip-rap da Santa Luzia. Essa daqui é a casa do seu vizinho, né? Rapaz, a casa dele está caindo. Essa casa aqui está em risco, né? Muito risco. E essa daqui também está na mesma situação, né? A sua casa é onde o Sidomir está se apoiando aqui, que é do lado de cá, né? Para vocês passarem a noite é difícil. É muito difícil, principalmente para as crianças aqui, né? Para nós é muito difícil, porque nós passamos aqui todos os dias, nós nos locomovemos todos os dias nesse lugar e está tudo caindo. E é muito perigoso a gente passar, principalmente dia de chuva. Tem muitas pessoas que têm aqui a reportagem, a filmagem, mostrando como fica a situação aqui, né? Casas alagadas e a gente não tem para onde correr, né? A não ser esperar a ajuda, né? Daí do... vamos ver se o secretário da... Da CEMIF. É, da CEMIF venha olhar a nossa situação aqui, porque nós moramos aqui, porque nós não temos para onde ir, né? A verdade é essa, nós não temos para onde ir. Aqui é contemplado pelo Prozamin ou pelo ProUrbis? Não. Vocês não foram, né? Não. Amaral, o que a gente verifica é o seguinte. A gente sabe que quando é feito o hip-rap, é feito uma contenção, que é uma malha, né? Que eles colocam uma grade, onde colocam toda a parte de pedras, tem os sacos com cimentos e concreto, mas a gente percebe que com a ação do tempo, que para a água a gente sabe que não tem cabelo, olha aí, olha, passando aí, olha a dificuldade para o morador passar. É criada essa estrutura para que as pessoas possam trafegar e também sustentar as casas que ficam aos lados. A gente sabe que esse bairro aqui nasceu de invasão, é um dos bairros mais antigos, e essa é a parte de dentro da Compensa. Aqui nesse ponto onde nós estamos, vou ratificar, confirmar, segundo a afirmação da dona Soraya, de alguns moradores, cinco casas estão correndo risco, tanto do lado esquerdo e quatro casas do lado direito, isso para contar desse trecho. Sem falar que corta aqui todo o bairro da Compensa, várias casas que estão alojadas aqui nesse ponto do hip-rap. Isso para prevenir um problema maior futuro, que possa vir a acontecer. Mas, Amaral, a gente quer também frisar aqui nesse ponto, que é um ponto onde as crianças e as famílias passam durante a noite, e eles convivem com a insegurança. A dona Noló é uma das moradoras mais antigas também. Dona Noló, vocês convivem também com a insegurança durante a noite? Convivem, sim. Até porque também a minha casa já alagou quatro vezes. Quatro vezes, onde é a sua casa, dona Noló? Uma vez de madrugada aqui, nesse portão. Vem cá comigo, mostra aqui para a gente. Mas o que dá mais cuidado também é isso aqui, que não estava e caiu, né? Olha só aqui, esse trecho, olha só para a gente passar. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui foi que caiu, né? Foi, caiu com a chuva, parece que cava. Sua casa é essa aqui, né? Não, essa aqui, olha. Essa é da portão azul. Bora ver aqui. É aí que é a festa. É aí que vai ser a festa do aniversário da dona Noló, que é uma telespectadora antiga do programa também. Vamos lá aqui para... Ui! Quase caiu, pelo amor de Deus, não vai cair. Quase cai ao vivo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, Amaral, a gente entra aqui na casa da dona Noló para mostrar o que foi que ela perdeu de bem material também, além da queda que eu ia levando aqui do Nanoló, da Larrasteira. E daqui a pouco, a gente volta para falar também daqui do local. Vale frisar, a você que quer denunciar, falar como é que está a situação da sua casa, falar como é que está a situação da sua rua, basta você entrar em contato com a linha direta do programa Agora, que nossa equipe ao vivo se desloca até a sua rua, seu bairro, sua comunidade, para fazer a denúncia. Porque você, o nosso telespectador, merece respeito. Retorno com vocês no estúdio. Obrigado, Tatiana Sobreira. Falando ao vivo desta área de hip-hop, onde fica o Igarapé Santa Luzia. Para você que está em casa entender melhor o motivo da equipe do programa da comunidade, ter ido lá mostrar a falta de manutenção no muro de arrimo, no muro de contenção, que hoje ameaça algumas casas de toda essa localidade, que quando chove, isso tudo aqui, a lag, é bom a gente entender, esse local, para você se localizar bem aí na sua casa, fica a dois quilômetros em linha reta da sede da Prefeitura de Manaus, onde está, onde a gente entende que está a inteligência da execução do serviço público aqui na capital amazonense. Estamos falando da Compensa, Zona Oeste de Manaus. E pelas imagens do repórter cinematográfico Sidomi Matos, a gente entende que já faz muito tempo que não recebe manutenção essa área de Ripe Rápido Igarapé Santa Luzia. Essa água todinha vai parar no Igarapé do Franco e os moradores estão preocupados. Por quê? Sem manutenção, a borda vai ceder. Junto com ela, a estrutura, o alicerce dessas casas que estão todas aqui localizadas. Aqui à frente, a gente vê o trabalhador ali, olha, o morador, o pedreiro, preparando ali uma massa já para fazer uma manutenção. Pede para o Sidomi mostrar lá para mim, diretor. Pede para o Sidomi mostrar a obra que está fazendo ali o pedreiro mais na frente. Já está preparando um traço de massa, à esquerda do Sidomi Matos, preparando um traço de massa para dar manutenção na casa dele. É uma situação complicada que essas pessoas denunciaram para a equipe do programa agora. Daqui a pouco a Tatiana vai mostrar também. Olha aí, está preparando a massa para dar manutenção ali na calçada. É a situação dos moradores, tem que aproveitar o tempo. Está fazendo sol hoje, porque quando chove, meu amigo, leva tudo. Olha lá atrás, tem um morador acenando, né? Estava acenando ali para a gente. E ali, o Igarapé entra numa galeria. O Igarapé entra numa galeria. Isso, está acenando lá. Obrigado pela audiência. O Igarapé vai entrar numa galeria. E se essa galeria entope, se é na frente dessa galeria aqui, tem muito lixo, o que vai acontecer? Todas as casas que estão para a parte de trás vão alagar. E é isso que daqui a pouco Tatiana Sobreira vai mostrar em detalhes para a gente. Obrigado pela audiência toda. A compensa que se liga no programa agora no SBT Canal 10. São 11h21. Por enquanto, vem Márcia Lasmar. Dica especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Márcia. Deixa comigo, Amarago. Quero conversar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a umidade da pele prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, o novo conceito de beleza com prove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Angélica e na rede de drogarias Farmabem. Eu disse drogarias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lajmar. 11 horas e 23 minutos. Ainda na sexta-feira do programa da Comunidade, você acompanha Destaque de Polícia. Já, já depois do intervalo, mais uma apreensão recorde de drogas na zona oeste da Catau, em um condomínio de luxo, mais de 200 quilos de entorpecente. Você acompanha, já, já depois do intervalo, mais uma ação da polícia no combate ao narcotráfico. A gente volta já, já. Destaque de Polícia Destaque de Polícia Destaque de Polícia Destaque de Polícia